Os óleos essenciais na perfumaria. Essencial deriva do latim essentiale, que quer dizer essência. Essência é a natureza de um ser e também a própria existência. E essência também é uma substância aromática extraída de algumas plantas. A natureza oferece uma grande variedade de produtos de origem vegetal. E não é só nas flores que a gente encontra essência. Por exemplo, íris, vetiver, gengibre, gálbano, são todos obtidos de raízes de plantas. O óleo essencial de cedro e de sândalo, por exemplo, a gente vai encontrar no tronco das árvores. E na casca de algumas árvores também, como o óleo essencial de canela, por exemplo. A grande maioria dos óleos essenciais são extraídos das folhas, dos ramos. Como a lavanda, o alecrim, o louro, o tomilho. Ah, e tem as sementes que vão depois originar uma nova planta. Como o anis estrelado, como a aru alfavatonca, noz moscada. Tem a casca dos frutos cítricos, as frutas cítricas têm óleo essencial. As flores, como jasmim, rosa, que a gente extrai o perfume das pétalas. E claro, as resinas e os bálsamos, que já eram usados na antiguidade para incensar e fazer contato com o mundo invisível.